Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Corinthians não terá torcedores em Brasília para jogo Brasileirão, lance, R7 Futebol Feminino Torcedores do Corinthians não poderão visitar o estádio de Fele para o confronto deste domingo contra o Real Brasília pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. Às 15 horas a decisão de ter uma única torcida, foi tomada por ordem da Polícia Militar do Distrito Federal, em que foram alegados problemas de segurança no estádio de Fele, que possui apenas uma entrada para os dois torcedores. Veja as movimentações do mercado de bola no lance. O Real Brasília divulgou nota oficial mostrando sua surpresa com a decisão das autoridades, alegando que tal motivo nunca deu problemas em partidas no estádio, mas fará jus à determinação do Brasileirão Feminino. O Brabas é o único time invicto na competição, com 29 gols marcados e sofrido apenas um em cinco partidas.